O programa Mais Luz para a Amazônia chega ao Amapá. Criado em fevereiro deste ano, o projeto pretende levar energia limpa a famílias que vivem em áreas remotas. Dois bilhões de reais vão ser investidos pelo governo federal em sete anos. A Eletronorte será responsável pela execução do programa no Amapá. Estudos serão desenvolvidos para viabilizar a chegada da energia nas comunidades a serem atendidas. A ideia é levar energia renovável de alta qualidade com a instalação de painéis fotovoltaicos, usando basicamente a luz solar. Hoje é mais uma etapa para que a gente consiga levar energia renovável e limpa para essas comunidades, principalmente a fonte solar, que está alinhada com o projeto do governo, o desenvolvimento da fonte e aproveitamento do nosso enorme potencial que temos no país. O programa foi lançado em fevereiro deste ano e promete entregar as primeiras obras já em 2021. Devem ser beneficiadas 300 mil pessoas que vivem em áreas remotas dos nove estados da Amazônia, em sua maioria ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Quando a energia chega a uma comunidade, ela transforma a vida das pessoas. Significa mais oportunidades para a geração de renda, educação, incremento da economia local e cidadania. Para o presidente Jair Bolsonaro, além da eletricidade limpa, o programa Mais Luz na Amazônia vai permitir que a população tenha acesso a outras tecnologias. Realmente não tem preço isso para aquelas pessoas. E aí nós vemos que o Brasil é grande e realmente tem muitos desafios pela frente. E esse trabalho ajuda também, a exemplo da intenção do Calha Norte lá atrás, a integrar a nossa região amazônica. Aqui atrás disso vem internet. E aí Tchau, tchau.